que jogadores contaram histórias hilárias, rapaziada, estamos aqui na livezinha, vamos curtir esse vídeo do DNA Futebol, canal fera, canal fera, recomendo DNA Futebol, se você não é inscrito, se inscreva lá, deixa o like aqui, deixa o like lá também, certo? Dá play então? No vídeo de hoje, vamos ver mais histórias hilárias de jogadores, o atacante André contou sua experiência de jogar no Vasco, primeiro dia de treino, cheguei pra treinar, daí pô, tava vindo do Santos, tinha uma estrutura boa, cheguei no Vasco, primeiro dia pra treinar, daí o roupeiro falou pra mim, aí André, como que você gosta, você gosta de meião ou a meinha soquete assim, eu falei, ah, eu gosto da meinha soquete, pra treinar assim, eu não gosto muito de meião não, ele falou, não, beleza, então, você deixa o dinheiro aí que eu compro pra você, eu falei, ué, ele é, pô, tu deixa aí o dinheiro que eu vou lá e compro pra tu, você tem que comprar, Que é mais mole que esse, mano, o cara vai comprar pra ele, mano Não, aí depois passou isso aí, beleza, aí chegou a menina nutricionista, falou assim, ah, né, eles estão tomando passaporte, velho A gente vai conversar, né, eu falei, beleza, eu conversei com ela, ela falou, não, eu vou te passar um gemelho pra você tomar e tal, não sei o que, eu falei, não, beleza e tal, aí ela veio com a receita, falou, tá aí o gemelho, eu falei, tá, mas e aí, ela, tá, agora é só tu comprar e tomar Meu irmão, o que que tá acontecendo? Já o goleiro Marcos relembrou do dia que ele desmaiou no treino Veja que o atacante acerta a cabeça do goleiro com o joelho Nossa, isso é um perigo, tá? Agora, o primeiro socorro foi feito pelo massajista do Ceará O Ceará fez respiração boca a boca, eliminou uma pancada na cabeça, mano O Ceará tentou até a respiração boca a boca Eu não sei nem o que aconteceu, mano, tô lembrando de agora em diante Agora, pra trás, não lembro de nada Eu mostrei a minha graça pra ele, filho Tô casado, eu salvei a vida dele, não tô acreditando Desgraçado boca a boca é que vale, né, mas não comigo Você não lembra do beijo, não? Você não lembra? Graças a Deus, eu mostrei ele que já apareceu no cabelo O Ceará me ligava até esse tempo atrás perguntando quando que ele desmaiou Apaixonou, desgraçado, quando que eu ia desmaiar de novo Caraca, mano Respiração boca a boca, véi Ele falou, Ceará, desmaio? Um tava tendo um ataque epilético, você tem que puxar a língua pra fora, cara Aí ele inventou a boca ali É, e você veio beijar a minha raça, pelo amor de Deus, cara O Sassá contou um momento hilário, protagonizado pelo Carlos Alberto Caraca, quem lembra do soco do Sassá no mic, velho? Caraca, fala aí nos comentários se você lembra desse soco, velho Épico O Jefferson naquela fase dele voando, né? Pegando o pênalti do Messi, pegando o pênalti de geral, né? Eu sempre gostei de treinar pênalti, né? A gente sempre treinava pênalti, aí chegou o Carlos Alberto Jefferson, vou bater 15 pênaltis em tu e vou fazer os 15 Aí ele falou, 15, Carlos Alberto? Ele falou, eu vou fazer os 15, não é porque o Jefferson é ruim não, o Jefferson é bom pra caramba, pô Eu sou melhor que ele Ele bateu 15? Ele bateu 15, perdeu o primeiro, pô Acabou a resenha no primeiro período Mais uma história que deu o que falar, foi essa do Fábio Santos A gente jogou em 2003 contra o Cruzeiro, foi meu segundo jogo no profissional E acaba esse jogo, a gente vai pro doping E o Lugano tava no doping comigo, ele não vai lembrar Mas tava eu, Lugano, Leandro, lateral esquerdo e Alex, o Alex cabeção E o Alex, aquele, porra, era o craque do Brasil naquele momento E eu nunca tiro pro doping, eu não sabia como é que funcionava E o Alex, eu vou pro doping, eu já faço o primeiro errado Eu não consigo completar o potinho, tem que fazer o número exato E o doutor falou, ó, você tem que fechar, espera pra fazer E quando eu fecho, eu já saio me despedindo dos caras Eu tava muito nervoso Aí o doutor, não, tu tem que ficar aqui Eu falei, puta, já dei a primeira quebrada aqui perto dos caras Mas beleza, tô tranquilo Aí o Alex viu que eu tava nervoso e foi puxar assunto comigo Falou assim, contra quem que vocês vão jogar o próximo jogo? Eu falei, lateral esquerdo Tava muito nervoso, menino Ele falou, não, Pabllo, eu sei que tu é lateral esquerdo O próximo jogo Eu falei, Alex, desculpa, eu tô muito nervoso Vamos encerrar por aqui Não fala mais comigo Não fala mais comigo Deixa eu quero, deixa eu ver vocês aí, pelo amor de Deus, cara Já o neto relembou Não, não, qual o próximo jogo? Fábio Santos Quando pegou os pais no flagra A gente tá no YouTube Você já viu o seu pai comendo sua mãe? Não, nunca vi Meu pai separou da minha mãe cedo Eu vi, cara Olha esse diálogo Triste isso aí, gente Eu tinha 7 anos Eu tô com 55, velho Eu tenho isso na minha cabeça, velho Na época que eu morava Quanto ano você tinha? Eu tinha 6 pra 7 Aí, na minha casa não tinha porta Na minha casa não tinha porta Já foi psicólogo falar isso? Não, não falei que eu fiquei com vergonha Aí, era coisa Era coisa, era... Na minha casa nunca teve porta Era cortina Sabe aquelas cortinas de cortina aqui? De pano De pano, né? De pano Aí eu entrei pra falar com a minha mãe Eu vi meu pai em cima Falei pro meu irmão João Carlos Falei, pô, João O pai tá batendo na mãe Aí meu irmão João Carlos tirou eu Falei, não, vem cá, filho Vem cá Meu irmão tirou eu Meu irmão João Carlos Tá nada não Tá tudo bem Eu era molequinho, né? Porque eu corri pro quarto da minha mãe O Vinícius Souza Com todo dia que ele foi treinar Na seleção brasileira E como eu tinha treinado bem Mandaram a gente que ir pra granja Pra completar lá também Tá um dia lá com os caras da base Pô, um dia eu tô com a Amora Um cara que eu chamo de Amora Outro dia eu tô lá com o Thiago Silva Com os caras falando Tava bem no treino Me sentindo bem Tinha feito gol no Ederson Falei, tô bem Pô, o Neymar tava Pô, o Neymar tava acabando com o treino Só que os caras estavam no fortão Tava no time do Thiago Silva O Thiago Silva dá o tesoura Tem uma que o Neymar dá o elástico Invertido no Daniel Aí o Thiago Silva vem Pega, pega Pô, me empolguei, mané Pô, o Neymar sambou Pro lado, sambou Pro outro, passou Eu vlau por trás Caraca Pô, só olhei pra ver se ele tava bem Já virei de costas Saí andando Nem pedi desculpa, mané Pô, aí no final lá Ele ficou meio fechado comigo assim No final lá do treino Falei, cara Como é que eu vou pedir Tira foto com o Neymar agora Acabou o amizade Pô, eu pedi a foto Ele ficou de boa Ah, ficou de boa Não, tirei a foto maneirão Aí ele tira pro Bramaca aqui Mas tirou de toalhinha Uma vacilação Ainda não era nem pra postar direitinho Então Já o Amaral contou no dia Que achou que estava sendo perseguido Por paparazzi Comprei um carro importado Toda vez que eu passava ali Na ponte da freguesia Eu tinha um flash, né Falei, caraca Acho que tem algum paparazzi me seguindo Paparazzi Fotófio? Fotófio pra fazer uma... É, todo bem que eu passava ali Olha o Luxemburgo Olha o Luxemburgo Já querendo soltar a resenha também O cara tá me pegando Toda vez aqui Mandei filmar o carro Mandei trocar o último filme Aí passou o mês Que era a multa O Edmundo relembrou do dia Que... O paparazzi do caralho Nossa, velho Aí não dá Nossa, o Amaral é muito resenha, mano Deu uma de sincerão Em sua chegada no Cruzeiro Eu cheguei no Cruzeiro Primeira pergunta E aí, tá realizando um sonho Jogar no Cruzeiro? Não, meu sonho era jogar no Barcelona Mas... Nossa Só dá pra jogar no Cruzeiro Eu vou pro Cruzeiro, pô Acabou a carreira no Cruzeiro Eu sei que eu fui mal Assim, a torcida do Cruzeiro Nem gosta de mim Quando relembrava dos bastidores do... O que será, né, mano? O que será, mano? É um mero detalhe, né, velho? Na entrevista Penta da seleção Vampeta com toda a expectativa Do lateral júnior É, é um jogo aí Sai... Saiu o júnior lateral pra jantar, né E o júnior... Ele jogou pra cadama Contra Costa Rica, né No lugar do Roberto Carlos Fiz gol, deu passe Aí, cê-lo pra jantar Ele olhou pra mim e falou E aí? Eu falei, e aí o quê? E aí, pô? Eu falei, e aí o quê? Ele falou, será que o homem Tá na dúvida entre eu E o Roberto Carlos Pra jogar contra o Rio Eu falei, como é que é? Dúvida é você, Roberto? Você tá louco, irmão Ele quer ganhar copa O dinheiro é igual pra todo mundo Fica quietinho na casinha Fica quietinho na casinha Pô, eu pensei que você era meu amigo E eu tô sendo sua amiga Segura aí, meu mano Gilmar Fubá contou a história De quando foi comprar uma BMW E fez o craque Neto chorar de rir F Gilmar Fubá, mano F Gilmar Fubá Ele era muito resenha, né, mano Nossa senhora, mano Eu conheci o filho dele No rolê dos postinhos, velho Eu, na época, Áurea, né Ali deu tatuapé, velho Tinha um Fubázinho lá O filho dele, velho Daora O molequinho, velho Fulequinho não Deve ter uns, que? Eu tinha uns 19 Molequinho deve ter uns 18 Sei lá Daora, velho Saudade Fubá O campeão mundial Depois de dois dias Caiu 190 mil na conta, né 190 mil? É, meu Deus Aí eu fui lá Passei o cartão Vi tudo aquele dinheiro Nunca vi tudo aquele dinheiro Falei, nossa Acho que quando depositaram Errado a minha conta Eu fiquei quietinho Aí eu cartei tudo o dinheiro Fui no banco Falei assim Eu quero tirar tudo esse dinheiro A mulher falou Não, mas não Você tem que ir Não pode tirar Você tem que avisar Daqui quatro cinco dias Falei, então Eu quero tirar tudo esse dinheiro Aí eu peguei tudo o dinheiro Coloquei numa mala E fui lá na Oce Na minha unidade Comprar uma BMW Cheguei lá De chinela Havaiana O caramba Falei assim Quero comprar aquela BMW Quando olhou pra mim Falei, você quer o que? Falei, aquela BMW ali Falei, não Aqui a chave tá no cofre Falei, não Mas eu quero comprar Falei, espera um minuto aí Aí ficou demorando Demorando Aí ele voltou Falei, o que você quer mesmo? Falei, quero a BMW Falei, você vai pagar como? Eu abri a bolsa Cheio de dinheiro Falei, fecha isso aí Aí ele falou assim Então vem aqui Eu peguei a BMW Falei, vou te dar a nota Falei, não quero nada Me dá a BMW Que eu vou levar embora Vai deixar esse carro Falei assim Não, deixa aí na rua Falei, não Então eu vou dormir dentro Minha mãe ficava Meu te pego Você dormiu dentro do carro? Minha mãe dormiu Eu tinha que dormir Pra descansar Pra ter na outra E ele ainda relembrou De quando a mãe dele Deu uma receita de fubá Pra uma vizinha Então é uma história engraçada Minha mãe foi Deu uma receita do fubá Aí todo mundo fazendo fubá E tal, tal Aí um dia eu tô no 24 horas Aí minha esposa Aí tocou Aí eu tô saindo 24 horas E ele veio assim Olha, você é um fubá? Falei, sou eu mesmo Ele falou, você e sua mãe Dois mentirosos Eu falei, por quê? Falei, não Você deu aquela receita de fubá Eu briguei com a minha filha Pra dar fubá pro meu neto Minha filha brigou comigo Eu dei Agora meu neto Há duas semanas Sem fazer cocô Tá ressecado O goleiro também relembrou Com bom humor Do dia que tomou Sete gols Em uma partida Porque não é normal O goleiro tomar seis, né? A gente Eu acho que qualquer goleiro Toma cinco Cinco é uma coisa Mais comum no futebol Nunca tinha tomado cinco, né? Seis E aquele jogo A gente tava tomando seis A hora que tomou o sexto gol Aí Naquele lance do Vitória Nem foi um lance De recuo de bola Foi um lançamento Que eu podia ter saído E pegado com a mão Mas eu tava com tanto ódio Que eu quis chutar a bola Nossa, velho Aí você viu o que deu, né? Caraca, velho E aí? Quando você tomou o sete? Pior foi o Adãozinho Que falou pra mim Ainda bem que você errou Se não eu acertava o chute Na minha cara O que foi o sétimo? 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 Esse aqui é Ah Até pra ver a legenda aí Senão vai ser O sétimo 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 E aí eu vou encontrar o manager Montella Eu vou ele Eu coloco a mão E digo Testa de caz O sétimo O sétimo O sétimo Eu não acho que isso significa que você f*** a cabeça E não para por isso Meu Deus do céu Vem Balotelli Vem pro Curitia Meu Deus Deixa o likezão aí É nóis É nóis Descob watch E aí E aí Obrigado.